Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Márcia Fermino, do quinto ano. Nossa aula de ciência está bem legal. Hoje a gente vai ver um pouco sobre as plantas e a proteção do solo. Vamos lá, vamos estudar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala nas plantas, no solo, o que é que vem à cabeça? O que é que vocês lembram logo? Da vegetação, né? Vamos aprender um pouco sobre isso. O papel das florestas na formação e proteção do solo. Aqui a gente vê uma imagem bem bonita de uma planta nascendo, uma planta crescendo. Olha que linda! E que papel é esse das florestas? Será que as florestas são importantes para a nossa vida? Será que a floresta é importante para o ecossistema? Aqui a gente está dizendo que o papel das florestas na formação e proteção do solo. A gente sabe que a terra, o solo, ela precisa de uma capa protetora. E quem é que vai colocar essa capa protetora? Então a gente conta com as florestas, as vegetações, as plantações. Vamos ver aqui. O solo é ao mesmo tempo suporte e sustento das plantas, regulando o aporte de água e nutrientes. Em íntima relação com bactérias, fungos e simbioses com as raízes. Então é todo um conjunto. Tanto a água como os nutrientes. Também a relação com bactérias e fungos. Tudo isso é que faz aquela capa protetora do solo. Sem vegetação, para proteger e reter o solo, a água fluvial, que é a água da chuva, e os ventos arrastam as partículas. A temida erosão no solo ocasiona graves perdas de fertilidade e efeitos colaterais, que aminam o ciclo hidrológico. A gente sabe que se não tiver essa capa de proteção, o que é que vai acontecer? A água da chuva, que são as águas pluviais, elas vão bater forte naquela terra e vai causar buracos, vai causar erosão. E isso também vai levar a uma perda de fertilidade. A terra vai ficar menos fértil. Se a gente começar a plantar naquela terra que passou por muita erosão, ela não vai crescer. Ela não vai crescer uma planta saudável. Ela perde essa fertilidade e causa também vários efeitos colaterais. Vamos ver. Os solos de terrenos florestais capitam e absorvem, filtram e acumulam lentamente a água procedente das precipitações e fusões de neves. O que é que está acontecendo aqui nesse primeiro parágrafo? Ela está falando que os terrenos que têm floresta, os terrenos florestais, que são aqueles que têm florestas, ele vai captar aquela água lentamente, ele vai absorver, filtrar toda aquela água e vai deixá-la armazenada ali dentro da terra. Se ela não tivesse essa capa protetora, a água ia toda embora, não dava nem tempo de absorver. Através desse processo, a água é filtrada como se passasse por um fino filtro. Basta alcançar os depósitos subterrâneos para que se possa explorá-los para o consumo humano. Então é como se aquela água suja que vinha de cima, depois de filtrada, que passa pela terra, é como se ela passasse por um filtro. E esse filtro vai fazer com que essa água volte a ser limpa. Vocês lembram como é uma água de cacimba? Uma água de fonte. Quando a gente vê uma fonte de água, ela não sai bem limpinha, bem cristalina, porque ela passa por esse filtro natural, que é a terra. Todo esse processo daí vai limpar aquela água. Em uma superfície sem árvores, grande parte das águas fluviais, ela escorre para a superfície do solo, provocando erosão, inundações, num percurso fluviais. Essa água que flui veloz e descontroladamente na parte interior da bacia desmatada, em sua maior parte ela é perdida, prejudicando a recarga dos aquíferos e também abastecimento das plantas, animais e população. Então essa parte todinha que ela está desmatada, que ela não tem floresta, a água passa rapidamente e causa isso, ó, enchentes, prejudica tanto os seres humanos como também os animais e as plantas, né? Quando a gente vê as enchentes assim, a água passa rápido, vai para o rio, vai para as ruas. Já as zonas de recargas, elas devem ser protegidas por florestas, pois podem influenciar na quantidade e qualidade dos recursos hídricos. Além também de produzir o assosorreamento dos cursos de água. As florestas reduzem também o volume de inundações e aumenta significadamente a vazão nos períodos secos. Então quando a gente vê que essa área, essa zona de recarga, ela está protegida por floresta, a gente vê que a situação fica outra, né? Por que? Isso diminui o curso da água, dela passar rápido, por que a floresta vai absorver. Lembra que a gente viu no slide anterior que a floresta absorve, filtra, né? E também isso vai diminuir o volume das inundações e também nos períodos secos, por que na época seca vai ter água armazenada naquela floresta. Já na erosão, ela reduz a fertilidade dos solos, como a gente falou no slide anterior, modifica e degrada a vegetação e por sua vez também afeta o ciclo hidrológico e a fauna. Isso daqui que a gente está vendo nessa fotografia é uma foto que tem uma erosão. Olha o tamanho da cratera que a água fez. Isso daí são águas, são a parte que as águas, ela vai tirando todos os nutrientes, vai fazendo grandes buracos. Então essa erosão, ela prejudica muito também a fauna, né? Que é as plantas. Solos sem vegetação significa solos desprotegidos. Solos sem planta, solos sem vegetação, está desprotegido. Com baixo conteúdo de matéria orgânica e também reduzida a biodiversidade. Insuficiência de água e elevadas taxas de erosão. Quando a gente vê uma terra sem proteção nenhuma, sem plantação nenhuma, aquela terra está totalmente desprotegida. Está muito sujeito quando vier uma suja, uma chuva, ocasionar isso aqui que a gente está vendo nessa foto. E o desmatamento? Será que o desmatamento também prejudica? O desmatamento, ele provoca efeitos nefastos nas bacias hidrográficas. Também ocasiona muito prejuízo quando tem desmatamento. O desencaneamento de consequências fica difícil de prover. E alguns casos também possíveis de reparar os danos causados. Então aqui a gente vê uma grande área desmatada. E isso também prejudica muito a natureza, né? Essa desmatação. Seguido do desmatamento, também tem o pastoreio excessivo. O que é um pastoreio excessivo? O que é que vocês entendem sobre pastoreio excessivo? Quando a gente fala em pastoreio, a gente está falando sobre um grande número de animais pastoreando naquele local. Aquele lugar que, como a gente vê aqui nessa fotografia, muitos animais naquele pasto, sempre excessivamente naquele mesmo lugar, também vai causar uma devastação muito grande naquela parte da natureza. É que a gente vê, ó, o cultivo também em ladeiras inclinadas e a falta de usos de prática de proteção conduzem ao solo a erosão. A gente vê também que esse fenômeno também afeta o papel dos solos na vitalidade e dos ecossistemas, reduzindo também sua capacidade de atuar como filtro de contaminação. E também de elaborar com ciclos hidrológicos, reciclagem de nutrientes e prover habitats para a biodiversidade e propósito de carbono. Então a gente vê que esse fenômeno aqui, ele também prejudica a natureza. Quando a gente vê pastoreio excessivo, quando a gente vê cultivos em ladeiras inclinadas, porque todos os nutrientes, quando vai vir, vão embora na água da chuva. E fica muito sujeito também esse solo a ter erosão. Aqui a gente está vendo um cultivo em ladeiras, né? Que geralmente muitas pessoas não têm onde plantar e plantam também assim em ladeiras. E o nosso desafio de hoje, eu quero que vocês prestem atenção. Ó, na cidade ou comunidade onde você mora, tem ou já teve enchente? Já teve enchente aqui em Pojuca ou na cidade onde você mora? Faça uma pesquisa para descobrir as principais causas de enchente na sua cidade. Será que as casas estão construídas no lugar certo? Existe muito lixo nas ruas, entupindo os canais? O que é que vocês acham? Por que está acontecendo tanto enchente na sua cidade? As casas estão sendo construídas no lugar correto? Ou estão construídas em lugares inadequados, perto da beira dos rios? Como estão as plantas e a cobertura do solo na sua cidade? Existe muita plantação na sua cidade ou a terra está muito exposta? Faça essa pesquisa que na próxima aula a gente vai estudar bastante coisa. Um beijo para vocês e até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho